Você tem dificuldade de se apresentar para novas pessoas? Fica ali naquela situação desconfortável? Você não sabe muito bem como falar, o que você faz ou quem você é? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar três formas para que as pessoas nunca mais se esqueçam da sua apresentação. E se você não for aqui, meu nome é Ian Bois, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Para para pensar quantas vezes você já se apresentou para alguém e apesar de tantas vezes você ainda não é tão bom nisso daí porque você fica na dúvida de falar do seu título, a empresa que você trabalha e muitas vezes fica uma coisa meio superficial, não fica algo tão marcante porque vai perguntar, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu trabalho com marketing são coisas assim que ou fica muito curtinha e blá ou você começa a falar, falar, falar e fica chato pra caramba ou fica muito detalhista, enfim, é difícil encontrar uma maneira que você se destaque que você marque, que você traga aí um valor ali na sua apresentação mesmo que bem curtinha, que a pessoa fique nossa, que interessante, me conta mais. Despertar essa curiosidade é fundamental para desenvolver uma boa impressão então aqui eu vou te apresentar algumas técnicas que eu aprendi com o Papa aí das introduções, das apresentações, é o John Neland que eu participei de um workshop lá no evento onde eu palestrei em Lisboa no Rock in Rio Innovation Week e foi muito legal que ele trouxe de maneira bem prática três formas aí que você pode utilizar e testar as suas apresentações para ver se você cria uma melhor primeira impressão ele apresentou alguns conceitos básicos que eu achei matadores o primeiro deles foi From Content to Context ou seja, do conteúdo para o contexto em vez de você sair falando os detalhes do que você faz, da sua história e blá 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 você vai focar mais no contexto onde você traz o seu trabalho então, por exemplo, a primeira formulazinha que ele compartilhou lá foi hoje eu estou trabalhando com, e aí um grupo de pessoas com quem você interage hoje e o seu principal desafio é então, pegando o meu exemplo se me perguntarem, ah Ian, o que você faz na vida e tal em vez de eu falar que eu sou empreendedor ou eu sou empresário, que faço isso e aquilo eu vou falar que hoje eu trabalho com indivíduos que estão infelizes ali com a sua carreira ajudando eles com o seu principal desafio que é reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida então, eu não falei de mim, mas eu falei do contexto falei do outro, falei de quem eu ajudo e o desafio deles então, eu foquei no contexto onde eu gero valor a segunda fórmula que ele trouxe é meus clientes ou projetos favoritos são... e aí você completa essa frase então, vamos continuar aqui com o meu exemplo eu poderia falar algo como meus projetos favoritos hoje em dia são quando eu consigo ajudar uma pessoa a reinventar completamente a sua carreira com mais qualidade de vida e partir de uma carreira corporativa infeliz e criar um empreendimento aí ajudando a vida de milhares de outras pessoas então, mesma coisa, eu não falo de mim eu vou falar do outro e do valor que eu venho gerando pro outro e já uma terceira formulazinha que ele apresenta é a seguinte na hora de você responder o que você faz ou quem você é você fala geralmente, pedem-me ajuda para... e aí você completa essa frase com um valor que você gera na vida de alguém, num grupo de pessoas ou pra um grupo de empresas então, continuando com o meu exemplo, eu falaria algo como geralmente as pessoas me pedem ajuda pra reinventar as suas carreiras com mais qualidade de vida e eu ajudo elas com vários formatos aí, como cursos online, como mentorias, processos individuais, livros e muito conteúdo então, é uma forma de você ressaltar o grande porquê de você fazer o que faz e normalmente as pessoas não conectam tanto com o como, mas muito mais pelo porquê então, se na hora que você se apresenta você ressalta o porquê, o propósito fica muito mais fácil da pessoa lembrar, conectar, se identificar e assim a sua apresentação se torna algo marcante um outro conceito que pra mim foi assim, transformador é o seguinte, não é o quanto nós somos valiosos que é o mais importante, mas sim o quanto de valor nós podemos gerar então, isso muda completamente a perspectiva das apresentações quando a gente só fala da gente a gente tem que fazer uma mudança do eu para o outro então, quanto mais você falar do outro, do contexto e sair dessa posição egóica de só falar de si, mais interessante você vai ser e caso você esteja num momento de transição sem um trabalho, sem uma carreira ainda bem definida sem um projeto bem determinado, você deve se considerar um explorador então, você vai falar dos seus interesses no que você está estudando, explorando, desenvolvendo então, não se sinta diminuído quando você ainda não tem algo muito concreto traga aí a sua jornada de exploração porque assim você vai ser tão interessante quanto alguém que já está há muito tempo aí na estrada mais uma também para você lembrar aí que vai no conceito de tudo que a gente falou até agora não tente forçar a barra se mostrando uma pessoa interessante mas sim uma pessoa interessada faça perguntas, tenha uma escutativa não fique naquela já querendo falar, escutando mas já coçando a língua para falar assim que a pessoa terminar seja uma pessoa interessada porque naturalmente você vai se tornar uma pessoa mais interessante então agora vai lá, teste esses formatos veja qual funciona melhor para ti porque quanto mais consistência você tiver nas suas apresentações mais fluido vai ser, menos esforço você vai ter que pensar, lembrar e tal então é repetição se não tiver vontade de repetir com as pessoas aí ao seu redor com os colegas de trabalho, com novas apresentações faça de frente para o espelho faça para o seu cachorro faça aí para a sua parede como quiser mas quanto mais você repetir mais facilidade você vai ter na hora de se apresentar para alguém se manter consistente com a maneira que você escolheu aí para trazer para o mundo o que você faz e quem você é então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo compartilha com o mundo esse vídeo e dá uma olhada na descrição porque eu venho falando de vários formatos para te ajudar a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida então conta comigo aí nessa jornada até a próxima